E aí E aí E aí E aí E aí Caio Fiche Tá ligado essa câmera E aí E aí Olha que lugar pra elas aqui Rapaz É Era aqui que elas tinham que estar Mas aí na frente ela pode ter uma É É aqui pode ter ó Corredeira danada Aí Tá chovendo Aqui tá chovendo É É duas seguidas A tua e a minha E aí Aqui peguei também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nem a água que você falou que não pegava Ah escapou E aí E aí E aí E aí E aí Opa 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 Caraca meu irmão É grande viu É grande É grande É grande Pera aí E aí Peraí que ela tá enroscada Aí saiu saiu Peraí Tá enroscada ali Aí, aí Rapaz, ela sai de um e gruda em outro Peraí, 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 não, 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 assim ela vai fugir Peraí, peraí, peraí Aí Ah, garoto Vai soltar Caraca Na meia água que você falou que não pegava Juta ali, encosta ali Cara, que lapa de jatuarana, velho Senhora Cara, olha a largura Desse peixe, meu Tá filmando aqui? Tá Calma, 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 não quebra vara, não Cara Olha o tamanho dessa jatuarana Peraí, não vai me escapulir Agora, não Coisa linda, velho Coisa linda Agora vamos soltar Não ligar demais Vai, nigga Bora, bora pegar mais, cara Na verdade, nós pegamos duas juntas A minha escapuliu, você tirou Aí eu fui e peguei outra Caraca, meu irmão Caraca, meu irmão Caraca, meu irmão Não, precisa não Pode chover, meu amigo Pode chover Tá na mão Olha aqui, já tô aranona Vai, garota O problema é que já detonaram minha meia água aqui É de madeira Madeira balsa Não dá conta não Hã? Não O garoto Pescador de piaba Olha que piabinha bonita, rapaz Calma Olha lá, pessoal Ele pega essa peixe grande lá Olha lá Deixa eu te mostrar, piabinha Grandona essa Não quer ser mostrada, não Rapaz Pensa na piabinha ruim de mostrar Olha 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 Na especialidade dele Eu vou te soltar, piaba Deixa eu só mostrar Vai Pro outro lado Vai Obrigado 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 Ao